A Justiça do Rio de Janeiro afastou a deputada estadual Lucinha do PSD por suposto envolvimento com um grupo miliciano. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e endereços ligados a parlamentar. A repórter Monique Bittencourt conta os detalhes pra gente. A polícia cumpre oito mandados de busca e apreensão e endereços ligados a Lucinha e a uma assessora dela. Entre eles, a casa da deputada e o gabinete dela na Assembleia Legislativa do Rio. Inclusive, a deputada foi afastada do cargo. Ela assinou esse termo de afastamento hoje de manhã na casa dela enquanto os policiais estiveram no local. Segundo as investigações, Lucinha é considerada o braço político da milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Uma das mais poderosas e violentas do Estado que atua principalmente na Zona Oeste da cidade. Nós tentamos falar com a parlamentar, mas não tivemos retorno.